Você lembra do seu Cacalo, né? Que teve um encontro emocionante com o técnico Matal Sodré, do Águia de Marabá Futebol Clube. Pois é, seu Cacalo é um dos símbolos de uma torcida apaixonada e presente. De acordo com o levantamento da Confederação Brasileira de Futebol, o Águia de Marabá é o time que mais leva torcedores ao estádio entre as equipes da região norte na Série D deste ano, deixando para trás agremiações tradicionais, como a Tunaluso e o Nacional, que lidera o Grupo A. E entre todos os times que compõem a Série D, o Azulão está em vigésimo lugar. Nada mal, né? Até porque... Aqui é a Águia. Aqui quem manda é nós, no Zinho Oliveira. Pois é, e o grande trunfo do Águia nesta Série D, que fez o time virar esse fenômeno de público, é o bom e velho estádiozinho Oliveira. Ele é pequenininho, é miudinho, é quase nada, mas não tem outro mais aconchegante no lugar. E na noite de sábado, ele vai estar lotado para mais um desafio do Águia, contra a Tunal e contra todos.